Eu vim todos para cá, podem estar a fazer uma linha só assim, mas está aqui de boa, não vai dar-se. Pronto. Muito bem, e agora também vou pedir, se acham que foram os jogados, para virem cá, acima. Almas para eles. Ora bem, pode aqui, pronto. Ah, que lindos. Está tudo. Ora bem, então, antes de mais um muito obrigado a todos, porque... Os concorrentes decidiram se inscrever e ficaram aqui. Quero também agradecer aos jurados que se disponibilizaram hoje para estarem aqui. Muito obrigado a todos. Uma salva de palmas para o apresentador. Muito obrigado. Obrigado a todos, é sério. Quando o convite que me foi feito foi... E... Alguém que fez parte da lista e disse logo, Jão, que faz a apresentação, eu. Ah, bom. Não se vieram. Mas pronto. Ora bem, então eu vou dizer a todos um obrigado, mas vamos começar agora. Eu tenho aqui o nome dos três vencedores, dos três lugares, não são os três vencedores. Quer dizer, podem-se considerar vencedores. A todos, por hoje. E portanto eu vou dizer aos três para darem um passo em frente. Ok? Onde estiverem. Por aí? Onde está o primeiro lugar? Se tiver alguma coisa... Ah, mas antes eu tirou os jurados para dizer alguma coisa. Olá. Olá! Antes mais que eu vou dizer que há uns anos que não vinha aqui à escola, passei três anos da minha vida aqui. Vejo que há muita coisa que está diferente, mas vejo que continuo a haver muita vontade de fazer mais e melhor. Aproveito de todas as condições que têm. alô aproveitem tudo aquilo que têm e aproveitem-se uns aos outros para continuar a melhorar e para fazerem aquilo que vocês acham que está errado fazerem diferente as três pessoas que nós escolhemos acho que todos eles estiveram muito bem tivemos alguma dificuldade em ver aqui em escolherem alguns deles e estas posições são só porque tinha que ser e mais nada e está tudo, parabéns Viva Miguel Torgas! Olá a toda a gente realmente é muito bom podermos participar de alguma forma nestes concursos de talentos em que as pessoas vêm mostrar aquilo que valem e vêm partilhar os seus gostos, os seus interesses connosco, é de valorizar acho que é preciso que toda a gente seja capaz de dar esse passo em frente porque de certeza que entre muitos de vocês também há gente que se calhar sentia vontade mas recuou mas a sério, acreditem vale a pena dar um passo em frente vale a pena mostrarem o que vale vale a pena a vida é para isto a vida é para mostrarmos e darmos o nosso melhor sempre a vida é para o nosso céu Obrigado.